Obrigado Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, queria também associar uma saudação já feita aos representantes das organizações e associações relacionadas e que têm atividade com a infecção VIH-Sida, mas também aos representantes dos organismos públicos que têm intervenção nesta área, nomeadamente ao coordenador da infecção VIH-Sida. A resolução será aprovada por unanimidade. A Assembleia da República esteve bem e cumpriu bem o seu papel. Resta saber agora se o Governo vai cumprir o papel dele. E essa é a questão fundamental e é sobre ela que eu me quero debruçar. Até porque sempre que a direita e os partidos de direita falam na infecção VIH-Sida têm uma preocupação, os custos. E também temos que discutir a redução de custos. Mas a primeira discussão que temos que ter com a redução dos custos é sabermos combater o egoísmo e a ganância pelo lucro das multinacionais da indústria farmacêutica. É bater-lhes o pé e é recusar e condenar e combater essa ganância e esse egoísmo. Essa é a primeira decisão de um Governo que está preocupado com os custos. Mas há uma segunda razão para termos preocupação sobre a forma como o Governo vai ou não concretizar a resolução que hoje aqui aprovamos por unanimidade. É que ainda na última sessão deste plenário, ouvimos os partidos da direita a dizer que não podemos dar tudo a todos. Não nos dizendo, no entanto, a quem não vamos dar acesso aos cuidados de saúde e quem vai ser excluído desses cuidados de saúde que necessita. Parece que pela resolução, os infectados com VIH-Sida não serão excluídos. Mas é fácil falar e vai ser difícil cumprir. Estaremos muito atentos se sim ou não este Governo vai lá por diante aquilo que o projeto de resolução hoje aqui indica. A resolução é muito clara. Garante que nenhum portador ficará sem tratamento. A redução de custos com a infecção VIH-Sida não pode ser feita reduzindo o número de doentes em tratamento ou martelando as terapêuticas para as tornar mais baratas. Bom tratamento e boa adesão reduzem os custos, quer em treinamentos, quer em medicamentos e esse deve ser o caminho. O caminho é reduzir o número de infectados, o caminho é reduzir o número de mortes como a ONU-Sida nos propõe. E isso exige mais investimento na informação e no esclarecimento para melhor e maior prevenção. E este é o principal déficit do nosso país. Os mecanismos de contágio são mal conhecidos por muitos portugueses e muitas portuguesas. E por isso há muito contágio que podia ser evitado. Nestes quase 30 anos de infecção VIH-Sida aprendemos muito com ela e com o que temos que fazer relativamente à mudança e alteração de alguns comportamentos. Há experiências positivas e experiências negativas. A política de redução de danos, assumida como meios central da política das drogas e que sempre foi combatida pela direita, reduziu significativamente o número de infectados por utilização de seringas infectadas. Essa é uma experiência positiva e ela afirmou-se contra as opiniões e as orientações da direita. Mas em sentido contrário, negativamente, nós somos os piores na Europa quanto ao número de infecções entre casais heterossexuais. Não podia ser, aliás, de outra maneira, senhoras e senhores deputados. Quando se pensa que um beijo, um abraço ou um aperto de mão pode fazer contrair a doença, pode fazer dar contágio, é porque se desconhece os mecanismos de contaminação e de contágio. E esse desconhecimento traduz-se normalmente na desprotecção em situações de verdadeiro risco, como é principalmente o caso das relações sexuais desprotegidas entre homens e mulheres com vários parceiros. O moralismo criamento conservador de alguma direita, que tem impedido de educar sexualmente os adolescentes e os jovens, que tem proibido a distribuição de preservativos nas escolas e noutros locais frequentados por adolescentes e jovens, é responsável política e moralmente por muitas das infecções que se podiam ter evitado neste país. É hoje, e este é um problema central, e é um problema central porque hoje generalizou-se a ideia que a sida tem cura, e não tem, como todos sabemos. A doença tornou-se uma doença crónica, mas não tem cura. E por esta mesma razão, vive-se com ela muitos anos, é uma doença que acompanha hoje, até o final da vida, muitos e muitos doentes, e isso é uma extraordinária vitória. Mas é uma vitória que se pode tornar, por ignorância, por desleixo, por excesso de confiança, na derrota para muitos cidadãos que sejam contaminados por esta infecção. Quero concluir, Sr. Pai. Vou concluir. Duas últimas palavras. Não há tratamento com sucesso sem inclusão social. É outro desafio para o Governo que tanto fala da ética social na austeridade. Vamos ver se essa ética social na austeridade inclui também, ou exclui, como eu presumo que venha a fazer, os prestadores da infecção. E segundo, uma palavra para a discriminação. A discriminação é filha da ignorância. A discriminação é filha da ignorância. E é filha também dos sentimentos de punição, sentimentos primitivos de julgar o comportamento dos outros. Esta resolução é também um passo muito importante para combater a discriminação e, outro lado, para combater a inclusão social e para batalhar pela inclusão social dos enfrentados com VIH-SIDA. Este é o maior desafio que nós temos. Vamos ver se o Governo está à altura deste desafio. Obrigado. Obrigado.